Música Ora, cá estamos nós de regresso neste Matinais e nos próximos minutos vamos estar à conversa com Jorge Santos, é Presidente da Liga dos Amigos da Freixenda. Uma liga que vamos conhecer nos próximos minutos. Jorge, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar hoje aqui connosco no Matinais. Se calhar começávamos exatamente por aí, que é percebermos como é que nasce e porque é que nasce esta Liga dos Amigos da Freixenda. Portanto, a Liga dos Amigos da secção de bombeiros da Freixenda nasce da necessidade de dar todo o apoio àquele grupo de bombeiros, que na altura seriam 40, 50 bombeiros, dar-lhe todo o apoio e isso lá pelo seu bem-estar. Ou seja, nós somos uma secção, estamos a alguns quilómetros da nossa casa-mãe e na altura sentia-se a necessidade de haver uma associação com alguma proximidade que se lasse quer pelas instalações, quer pelo bem-estar daquele corpo ativo. E então, no dia 10 de maio de 1996, criou-se a Liga dos Amigos, portanto, uma associação sem fins lucrativos com a finalidade de, conforme está escrito nos estatutos, zelar tudo o que é equipamentos, salvo as viaturas, portanto, instalações, equipamentos e o próprio bem-estar do corpo ativo que compõe a secção de bombeiros da Freixenda. Neste momento, quantos bombeiros têm a secção? Portanto, no ativo temos cerca de 30. Portanto, há sempre uns que saem, outros que entram e temos já alguns numa nova recruta, portanto, são três dezenas de bombeiros que temos neste momento. Portanto, ainda é algo que movimenta bastante gente, trabalhoso? Sim, e muita juventude, o que é bastante agradável, porque os bombeiros só dão, não recebem nada em troca, não há qualquer tipo de benefício ao ser bombeiro. E com a procura, ou melhor, com as ofertas que há no mundo de hoje, um jovem com 20 e poucos anos de ser bombeiro, é uma coisa que nos apraz registar, é bom, porque só dão. Estar uma noite de serviço num quartel de bombeiros, em troca de ir com os amigos, pombares, ou para a praia no verão, por exemplo, trocar a praia por um combate a um incêndio, portanto, é uma coisa que nós registamos com agrado. E, portanto, o que vai sentindo ali, de uma forma mais intensa, nesta secção, por terem também elementos mais jovens? Muitos elementos jovens. Somos uma secção jovem. Temos apenas um elemento desde a fundação, portanto, a secção tem 32 anos, a Liga de Amigos tem 21. Portanto, temos apenas um elemento da sua fundação. Depois temos dois, três elementos com alguma idade, o resto anda tudo na casa dos 30 anos, 40, portanto, temos dois com 40 e o resto é tudo dos 30 para baixo, portanto, tudo jovens. Há pouco referenciava que uma das missões da Liga é, no fundo, cuidar do bem-estar destes bombeiros que estão lá a dar aquilo que é o seu melhor e também aquilo que mais precioso têm nos dias de hoje, que é tempo e humanidade. E o que eu lhe pergunto é, em termos daquilo que vão fazendo, além de cuidar do bem-estar destes homens, o que é que cabe mais à Liga de responsabilidade de ir fazendo no dia a dia para manter esta secção, entre aspas, em ordem? Portanto, nós, há sempre uma carência em termos monetários, o que nós fazemos ao longo do ano é organizar eventos, cariz cultural, recreativo e desportivo, e alguns em termos sociais, onde angriamos dinheiro para depois colmatarmos algumas carências no edifício, algumas carências em termos de equipamento para ajudar a própria casa-mãe, que são os bombeiros voluntários de Orem, para conseguirmos ter, que os bombeiros ao estarem ali se sintam o mais próximo possível da sua casa, ou seja, terem o seu conforto, que não lhe falte nada. Portanto, é esse o objetivo da nossa Liga de Amigos. Por exemplo, ainda ontem, tivemos um pequeno incêndio, não foi nada de especial, felizmente, nas Figueirinhas, e o que foi o nosso trabalho. No regresso, arranjámos comes e bebes, e alguns desses carros que estiveram no incêndio, ali pararam, e nós facultámos bebidas e comida. Portanto, uma das partes importantes do nosso trabalho é a logística, ou seja, se houver, e esperemos que não, um incêndio na nossa zona, portanto, na União de Fregos e as da Freixão, da Ribeira de Farro e Formigais, uma das partes que nós podemos trabalhar é tratar da logística para todo o efetivo que esteja no combate. E, portanto, dar esse apoio que, de facto, é importante. Para quem vem de um combate, seja ele grande ou pequeno, estar em frente às chamas nunca é fácil, sentir esse reconforto sabe bem. Exatamente. É um dos nossos trabalhos, é precisamente esse. Saber, por exemplo, que o nosso veículo, nós só temos um carro pesado, quando sai, se tiver muitas horas fora, saber se comeram, se não comeram, se precisam de alguma coisa, se têm águas, se não têm. Portanto, esse é um trabalho de retaguarda que nós fazemos regularmente. Portanto, sabemos que nos teatros de operações há uma parte da logística, mas, normalmente, se for um teatro de operações grande, passam muitas horas onde os elementos não têm as refeições devidas e a horas, e nós procuramos contactar os nossos elementos, saber se têm tudo, se têm comida, se não têm. É um trabalho que nós fazemos todos os dias. Parece simples, mas não é. Exige muito de cada um. Há pouco dizia que têm também alguns elementos novos para recruta. Quantos têm neste momento? Eu penso que eram inicialmente 10, nesta altura são só 7, portanto, que estão na recruta. Posso adiantar que, depois do grande incêndio de Pedrógão Grande, tivemos mais 4 elementos que se disponibilizaram para integrar a nova recruta. Jorge, às vezes estas situações, por mais trágicas que sejam, e, de facto, o Pedrógão Grande foi, provavelmente, uma das maiores tragédias deste país, se não foi a maior em termos de incêndio florestal, face às dimensões que assumiu e pelas vidas que foram ceifadas, acima de tudo, por isso. Isto, às vezes, pode despolutar algo mais em quem estava já a pensar. Se calhar eu gostaria de ir para bombeiro voluntário e depois estas situações são o clique que levam, então, os jovens até aos corteis. Eu penso que sim. Isto é um... ser bombeiro, eu também sou, é uma coisa, é tipo um vício, não se consegue largar. Sou pai de família, já tentei por algumas vezes abandonar, mas não sou capaz. E, se calhar, as imagens que vemos na televisão, todo este alarido, entre aspas, que se faz em torno destes grandes incêndios e desta tragédia que foi o Pedrógão Grande, faz, efetivamente, despertar alguns jovens, o voluntariar-se para uma missão que é ser bombeiro voluntário. O Jorge é bombeiro voluntário, julgo que ainda no ativo ou não? Sim, ainda no ativo. Como é que, tantos anos depois, com tanta experiência, como é que vê situações como esta de Pedrógão Grande? O que é que sente um bombeiro perante um cenário deste? Sabe, eu não tenho muitos anos de experiência, tenho muito de idade, mas não tenho, assim, tantos anos de experiência enquanto bombeiro voluntário. Eu fiz um percurso, Cruz Vermelha, em Leiria, depois, quando vim para o Conselho de Orem, integrei os bombeiros voluntários de Orem no limite de idade, na altura, aos 35 anos. Portanto, tenho 10, 11 anos de bombeiro voluntário, mas já passei por algumas situações complicadas. Eu, nessas situações, aquilo que pensei foi sempre na minha família, e em algumas situações em que vimos, por exemplo, cercadas por um incêndio, ou na iminência do fogo passar por cima de nós, foram duas ou três situações em que passámos, ou numa última, em Tomara, há dois anos, quando fui um dos bombeiros evacuados para o hospital, em que andei a fugir na frente do fogo com um enfermeiro. Portanto, a única coisa que me surgia sempre na cabeça, sempre a minha família e as minhas filhas. Mas isto, passado umas horas, posso dizer que quando estava no hospital e quando tive alta, cheguei a casa e havia um outro incêndio na freguesia de Alvoritel e fui de novo. Portanto, isto ultrapassa, ficamos com as memórias, há traumas que não perdemos, os bombeiros não têm qualquer tipo de acompanhamento psicológico, o que às vezes era importante. Mas no dia a seguir estamos prontos para a batalha. Enquanto pai de família, nos grandes momentos de aflição, o que penso é sempre na minha família. Em termos desta situação, eu deduzo que algumas vivências no terreno podem ser mais traumáticas do que outras, mas, neste aspecto, a Liga pode dar alguma ajuda a estes bombeiros da vossa secção de Freixianda ou também não conseguem ter mais para isso? Não conseguimos ter mais para isso. O que nós tentamos fazer é o conforto. quando chegarem ao quartel, à sua casa, terem alguém que os recebe, alguém que se preocupou se estava tudo bem, ou ter uma refeição quente quando chegam. Porque nos teatros de operações, eu percebo que a ideia principal é o combate. E por vezes a logística vai sendo atrasada, retardada, retardada, retardada. E sabemos que às vezes passam-se horas e horas e horas e onde os elementos não se hidratam, não bebem água, não comem. E essa é a nossa preocupação. É sempre saber se os nossos elementos, nós preocupamos mais com os nossos, mas também às vezes... Com quem está no terreno, só necessário. Exatamente. E chegando depois de um combate, como aconteceu, por exemplo, esta noite, de saber se chegaram bem, se precisam de alguma coisa, se o veículo estava em condições, se precisam das roupas lavadas, porque os bombeiros têm uma farda. Estas novas que se usam, normalmente, se for muito suja, tem que ser lavada e secada logo na hora, porque no dia a seguir é a mesma que vão usar. Infelizmente, são todas estas questões que quem está por fora do mundo, os bombeiros não percebe que aquela farda, por exemplo, que o bombeiro veste naquele dia, se houver um incêndio, no dia a seguir é que ela tem que ser lavada rapidamente e secada para depois... Poder usá-la de novo. Não há duas, três fardas para o mesmo bombeiro. E que às vezes seria útil que existisse. E nesse sentido, a Liga dos Amigos da Freixenda vai tentando culmatar estas necessidades. Quais são, assim, as maiores necessidades que vocês sabem que a vossa corporação tem e que vão tentando culmatar e de que forma? Olha, as nossas carências são sempre muitas. Por muito que queiramos e resolvendo os problemas, nós temos sempre imensas dificuldades. A principal tem a ver com obras no nosso quartel. Temos um acordo com a Câmara Municipal e pensamos que a curto prazo esse problema será resolvido. É um problema que já dura há seis anos e que tem a ver com o facto de termos homens e mulheres e apenas termos balneários para homens. É uma situação que se vem arrastando, mas engloba uma requalificação que ronda os 100 mil euros. Há algumas infiltrações de águas, portanto, são pequenas obras cirúrgicas, mas que o valor, no geral... E que vão proporcionar o bem-estar a quem está ali pronto para depois socorrer quem necessitar. E é um valor que nós não conseguimos despender de um dia para o outro. Com a Câmara Municipal, temos um engenheiro a trabalhar no assunto, pensamos que antes do final do ano as obras poderão arrancar. Depois, equipamento de proteção individual, em conjunto com a Casa Mãe, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de ORAE. Pensamos que até ao final do ano todos os bombeiros da nossa secção estarão equipados com equipamento de proteção individual para incêndios urbanos. Jorge, quando falamos aqui de equipamento de proteção individual, só para que lá em casa quem está a ver também consiga perceber de exatamente o que é que estamos aqui a falar, que tipo de objetos é que estamos aqui a falar que são assim prementos para essa proteção individual? Eu vou falar, em termos urbanos, estamos a falar de botas, calças, casaco, uma cógla e um capacete. Portanto, o fato completo rondará mil e poucos euros por cada um. E neste momento temos seis, o equipamento para um veículo completo. Ou seja, não é agradável eu chegar ao quartel e vestir um fato que um outro colega usou na noite anterior e assim sucessivamente. Queremos que cada um tenha o seu fato dentro do cacifo. Só que isto engloba um investimento avultado e pensamos, e temos tudo acordado com a nossa casa mãe, que até ao final do ano temos esta questão resolvida. Depois são pequenas questões do dia-a-dia, vamos agora comprar novo bibliário para as camaradas. Pensamos que ainda este verão teremos na sala do bombeiro, que é a sala de convívio de todos os bombeiros, todos os canais disponíveis, também chegámos a um acordo, por exemplo, para ver futebol, não tínhamos, tínhamos um pacote básico. E queremos que os nossos bombeiros... Também possam descontrair um bocadinho, não é? Exatamente. E chegámos a um acordo e vamos ter todos os canais disponíveis para que um bombeiro ao estar 24 horas de serviço possa ver os canais que quer. São estes pequenos pormenores e este o trabalho do dia-a-dia. Mas que fazem depois toda a diferença. Exatamente. Existem algumas iniciativas preparadas para os próximos tempos? Sim. A próxima iniciativa vai para a terceira edição, vai ter lugar no dia 10 de maio, portanto é sempre na quinta-feira, antes do 15 de agosto, que é a Festa do Imigrante. As duas primeiras edições correram muito bem e vamos para a terceira edição, portanto será na quinta-feira e dia 10 de agosto. De agosto. Não é um evento nada de extraordinário, teremos uma banda a tocar, um serviço de restaurante, mas é uma festa onde nós lembramos os imigrantes. E tem corrido muito bem, conseguimos trazer até à Freixianda umas centenas largas de pessoas, uma festa que dura até altas horas de madrugada e escolhemos a quinta-feira antes do 15 porque não há qualquer tipo de festa em lado nenhum, não prejudicamos ninguém e as pessoas habituaram-se a ter aquela data fixa. Vocês já sabem que na quinta-feira, antes do 15 de agosto, há uma festa dedicada ao imigrante, mas aberta a todas as pessoas, com serviço de restaurante, na Freixianda. Que permite a criação de fundos depois para acolmatar estas necessidades. Exatamente. Jorge, sei que também estão solidários com toda esta tragédia de Pedro Algon Grande e que estão a fazer ainda uma recolha de bens. Sim, tivemos que pôr um ponto final esta semana porque isto ia tomar proporções dantescas. Logo no início contactámos as câmaras municipais mais afetadas, que nos disseram as principais necessidades e avançámos com uma campanha. Uma campanha que abrangeu desde medicamentos, roupas, alimentos, rações para animais, papas para bebés, mas um sem número de produtos e que teve uma proporção gigante. Não foi só na nossa freguesia. Tivemos material deste ano que veio de França, camiões de França, transportadoras de Luxemburgo, da Suíça, do próprio Conselho, algumas empresas. Portanto, temos vindo gradualmente a fazer a distribuição e esta semana, em conjunto com a Junta de Freguesia e com o Serviço Municipal de Proteção Civil, vamos fazer as últimas distribuições, quer nos locais indicados pelas câmaras municipais, Progão Grande, Castanheira de Pera e Góes, quer no Quartel RAL4, em Leiria. Aí as roupas são, temos indicação que serão entregues no Quartel RAL4, em Leiria. Portanto, são um serviço articulado quer com as câmaras municipais locais, quer com o Serviço Municipal de Proteção Civil e com a nossa Junta de Freguesia. Portanto, é um trabalho que tem sido gratificante ver-se. Quando toca à solidariedade, as pessoas não têm limites. E tem sido gratificante mesmo. E os portugueses dão sempre presente e respondem muito afirmativamente quando se trata de facto de solidariedade, conseguem ficar juntos em tragédia. Estamos mesmo nos minutinhos, ou nos segundos finais da nossa conversa, Jorge. Em termos da Liga dos Amigos da Freixianda, o que é que queremos para o futuro? Nós queremos continuar este nosso trabalho no âmbito social, progredir cada vez mais, ou seja, trabalhos deste género. Posso dizer que no Natal vamos fazer uma campanha mais abrangente e iremos ao local, estes conselhos que acabei de referir, casa a casa, saber das necessidades e entregar alguns bens, por exemplo, brinquedos, para que estas famílias que passaram dificuldades tenham um Natal melhor. Vamos continuar a trabalhar em conjunto com o Instituto Português do Sangue nas campanhas de recolha de sangue e de medula óssea. Vamos virar-nos um pouquinho mais para a parte social e aumentar o número de associados, que neste momento está no patamar dos 300. Muito bem. É assim então o final para a nossa conversa. É assim que estivemos a conhecer neste matinais, a nossa Liga dos Amigos da Freixianda, ligada então à secção dos Bombeiros Voluntários da Freixianda. Já sabe que há muito por onde ajudar, basta contactar com a Liga dos Amigos da Freixianda. Esse é o final para este matinais. Quanto a nós, tenha a continuação de uma excelente quarta-feira. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto